Música Volga é um fabricante alemão de combustores, já com mais de 100 anos de existência. E em Portugal estamos há cerca de 10 anos e neste momento estamos em recordação da Blog Ibérica, portanto, sediada em Madrid, e a minha empresa dedicada à indústria a nível do ar comprimido. Música Temos uma equipa de pessoas fantásticas, pessoas novas, ao contrário da concorrência que ainda são empresas um pouco pensadas e geridas à maneira antiga, e a nível do produto em si e do combustor em si, são máquinas extremamente fiáveis e com uma garantia de 5 anos total que nós damos, porque temos um produto realmente que nos dá confiança para poder acreditar nele. Música Esta feira poderão ser, por um lado, conseguir concretizar alguns negócios que sempre se concretizam nas feiras, mas, acima de tudo, é estar presente e mostrar a marca e demonstrar que estamos cá para continuar, não é? E dar a conhecer alguns produtos novos, alguns equipamentos recentes e inovadores que nós temos. Música Música